e trazer muita novidade nas suas ONU FM Rádio Onda Oeste, Pinui, Minas Gerais, transmitindo em tempo real para mais de cento e cinquenta cidades. Onda Oeste FM. Começa agora. Jornal da Onda. As notícias de Pinui. Da região, do Brasil e do mundo. Jornal da Onda. Informação e prestação de serviço. Noar. Jornal da Onda. Jornal da Onda. Olá, bom dia, oito horas, trinta minutos. Hoje é quinta-feira, vinte e um de fevereiro, está no ar mais uma edição do Jornal da Onda. Hoje o Jornal da Onda está fazendo aniversário, um ano no ar. Bom dia, Jonathan. Bom dia, Edgar. Olá, ouvintes, bom dia e parabéns pra você, ouvinte, porque o jornal é feito por você e pra vocês. Estamos ao vivo pelas nossas mídias sociais em imagem no Facebook barra Onda Oeste FM oficial e em nosso aplicativo. Também em nosso canal no YouTube e no site Onda Oeste FM ponto com ponto BR no FM em cem vírgula três. E agora vamos aos destaques desta edição. Direção e professores da Escola Estadual José Vicente estão preocupados com a diminuição de matrículas. O motivo seria a falta de transporte escolar oferecido pela Prefeitura. Quadrilha, alvo de operação da Polícia Federal, extrair pedras ilegalmente há pelo menos quinze anos em Minas. Mais de dois vírgula seis milhões de eleitores poderão ter o título cancelado. Câmara de Formiga aprova proposta de lei que multa quem praticar crueldade contra animais. Carteira Nacional de Habilitação vai ficar mais barata, diz ministro de Bolsonaro. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Onda. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Cicrede, fazendo juntos. Venha para Cicrede, chegando com a sua unidade em Piuí. Cicrede, queremos fazer a diferença em sua vida. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Há trinta anos, a AP Agrícola tem o compromisso de ajudar o produtor a colher os melhores resultados. Conte com a AP, Jornal da Onda. No Jornal da Onda, as notícias de... Oito horas trinta e dois minutos, na última sessão da Câmara de Vereadores, segunda-feira passada, um grupo de pais de alunos e professores da Escola Estadual José Vicente esteve presente na reunião. Eles reivindicaram a continuidade do transporte escolar para os alunos. Segundo a professora Ângela Sansoni, que fez uso da tribuna do cidadão, a prefeitura estaria condicionando o transporte só para os alunos que se matriculasse na rede municipal. A prefeitura oferece o transporte escolar para os nossos alunos. E desde o ano passado, eles começaram a portar esse transporte. A partir de agora, os alunos que já usam o transporte escolar continuam indo. Mas os que matricularem na escola, a partir de agora, não tem transporte mais. Está colocando a nossa escola numa situação muito difícil, porque as crianças que vão começar a estudar na escola não têm o direito ao transporte. Então, eles não vão ficar na escola por falta do transporte, porque moram longe da escola. E tem a questão dos que moram na zona rural, que foi cortado totalmente o transporte e esses tiveram que realmente mudar de escola. E foi oferecido. Só tem transporte se estudar na escola X ou na escola Y. A educadora disse que com essa medida da prefeitura, a escola José Vicente está tendo uma série de prejuízos. E a escola está perdendo com isso, né? Perdendo alunos, fundindo turmas, deixando funcionários sem emprego. Eram 299 e agora 230 e poucos alunos. Todo dia tem pai indo lá pedir transferência devido à questão do transporte. Mesmo os alunos que já usavam o transporte, igual já aconteceu lá na nossa escola, crianças já usavam o transporte e falaram que essa criança não ia perder. Mas como a criança perdeu a carteirinha e foi lá reivindicar a segunda via, não fizeram a segunda via porque não fazem mais carteirinha para o José Vicente. Se eles oferecem transporte para os alunos da rede municipal, por que não oferecer para os alunos da rede estadual? Se estamos todos servindo ao município, se somos todos cidadãos do município, né? Então é uma questão assim de bom senso, né? O vereador José Wellington reagiu e defendeu os professores da escola José Vicente. O Edgar está arrastando desde o ano passado, né? Que a secretária da educação disse que não iria buscar os alunos mais. É, que eles tinham que ter sido novelino e a pé para os grupos deficientes. E eu disse aqui ao vivo, ano passado, e ela me procurou. Fui até a secretária da educação e ela me disse que não, que aquilo aí foi só um exemplo, que não iria, não, que ia continuar buscando os meninos a mesma coisa. Só que está ao contrário, não está buscando, a escola está perdendo alunos. Você viu que hoje aqui a professora disse que era 290, já está 230, parece. Está só perdendo alunos, porque eles chegam lá, o Edgar, para pegar o ônibus, aí o motorista fala para eles, ó, vocês têm que ir primeiro na secretaria da educação. Chegam na secretaria e falam, ó, você tem que ir para o matriculado novelino ou no Ludigero. Aí fica isso aí, igual a Mara falou, fica empurrando eles com a barriga, né? E nisso aí eles vão, fazem a matrícula e estão perdendo os alunos na escola do José Vicente. O Jornal da Onda ouviu também uma avó de um aluno que estuda no José Vicente. Mara Rubstein fez uso da tribuna do cidadão representando alguns pais. E eu acho que é fundamental que eles começaram a estudar lá, que eles continuem lá até o término, que é o quinto ano. Porque tirar eles de lá para passar para outra escola vai desestruturar tudo até o aprendizado. Porque eles estão acostumados com aquela forma de ensino ali no José Vicente, que mora na zona rural. E dois KMs do Pedágio, que a gente mora, no KM 274. Inclusive foi perguntado para mim lá na prefeitura, durante a reunião, como que ele está fazendo, como que eu estou fazendo nesses dias que está sem transporte. E aí eu comentei com os demais que estavam lá, que eles estão alocados numa casa que era da minha mãe aqui na cidade, totalmente sem conforto. Por quê? Para que ele não falte da escola. E a gente está precisando assim que isso seja solucionado o mais rápido possível para amenizar até essa situação deles, o desconforto para o próprio menino. Porque ele é uma criança de dez anos só. Maria, a secretária de educação da prefeitura do município de Piuí, Maria Amélia Mourão, comentou sobre o assunto. Maria, a informação que chegou até nós é que a secretaria de educação estaria condicionando o transporte escolar para alunos, desde que eles fossem matriculados em alguma escola do município. Procede essa informação? Isso é uma inverdade. Eu não sei como que essa versão chegou até você, mas é uma inverdade. As pessoas têm liberdade de escolha. Agora, o transporte do aluno da zona rural até o quinto ano, ele deve ser feito para a escola Ludgero e a escola Velhinho de Queiroz. Essa é a única condição colocada pela secretaria de educação. Mas eu quero te levantar também que nós tínhamos pouquíssimos alunos nessa situação. E hoje, nós temos três alunos que estão fora dessa condição colocada pela secretaria de educação. Nós temos um aluno no José Vicente, temos um aluno no Coronel Fidelis e o outro aluno eu tive a informação de que ele mudou para Doresópolis. Então, assim, nós não temos recusa de levar os alunos. As escolas são servidas por inúmeras linhas e o aluno pode utilizar o transporte de acordo com o bairro que ele mora e vir para onde ele tem a sua atividade escolar. Maria, em relação a outra informação de que a secretaria de educação estaria tirando alunos da escola José Vicente, procede essa informação? Também não procede, Edgar. O que acontece é que até 2018, Pinhuí só tinha a escola José Vicente como uma escola de tempo integral. Agora, este ano, nós colocamos na rede municipal quatro escolas de tempo integral. As famílias precisam dessa assistência do poder público, os pais têm que trabalhar, isso é uma atitude de cidadania. E foi o que nós fizemos. Hoje, nós temos Lourdes Ferraz, nós temos Adelino de Queiroz, nós temos Coronel Fidelis e temos o Acácio, de tempo integral. E o Estado ainda não começou a atividade dele do segundo turno, o tempo integral. E talvez seja isso que esteja acarretando alguma transferência, que eu não sei te precisar, porque nós não fazemos esse tipo de trabalho. Nós temos consciência do nosso papel e não faz parte da nossa conduta esse tipo de trabalho. Maria Amélia Mourão disse que o transporte escolar é uma obrigação do município para todos os alunos e que a prefeitura tem cumprido isso. O transporte rural é um compromisso do gestor público. Ele não pode se furtar a isso. Nós fazemos o transporte rural de todos os alunos cadastrados. Não podemos deixar de fazê-lo. Isso é um compromisso de gestão, causa inclusive improbidade. Nós não podemos deixar de fazer. Agora, a questão de escolas é porque o aluno da rede municipal e os alunos que estão até o quinto ano, eles devem ser transportados para o Ludigero e Adelino de Queiroz, num planejamento consciente com o gasto do dinheiro público e o ônibus ter um roteiro mais planejado. Então, essa foi a comunicação feita pela Secretaria de Educação, que alunos da zona rural até o quinto ano deveriam ser levados para o Ludigero e Adelino de Queiroz. Acima do quinto ano, nós transportamos para o Horta e para o João Menezes perfeitamente. É um direito à escola. O aluno tem direito e esse direito não é cortado. Oito horas, quarenta e três minutos. Participe do jornalismo da Odo Oeste FM, mandando sua sugestão, flagrante, foto ou vídeo para o Departamento de Jornalismo. Pelo WhatsApp, trinta e sete, nove oito dezesseis, dez zero três. No Jornal da Onda, notícias regionais. Oito e quarenta e três. Pelo menos cinquenta e uma pessoas foram detidas ontem durante a operação SOS Canastra, que desarticulou uma quadrilha suspeita de extrair pedras de quartzito, ilegalmente, na região do Parque Nacional da Serra da Canastra. Os suspeitos estão sendo levados para passos, onde ficarão à disposição da Justiça Federal. Segundo a Polícia Federal, a atividade ilegal estaria ocorrendo na região há cerca de quinze anos. O delegado da Polícia Federal, Daniel Fantini, disse que era uma demanda de anos essa atividade. Acontece há bastante tempo e, dessa vez, o que a gente quis fazer com esse trabalho um pouco mais reforçado era identificar toda a cadeia produtiva, porque o que era feito antes era apenas a prisão dos extratores. Mas, dessa vez, a gente priorizou também os donos de depósitos, que são quem lucram com essa atividade, disse o delegado. De acordo com a Polícia Federal, foi apurado durante oito meses que os suspeitos se associaram e passaram a extrair pedras de quartzito do parque, que eram transportadas para vários depósitos nas cidades de Capitólio, Alpinópolis e vendida para diversos estados. Estão sendo cumpridos, foram cumpridos, está em andamento também a operação, mandatos judiciais, sendo setenta e sete de busca e apreensão, setenta e três de prisão, vinte preventivas e cinquenta e três temporárias, além de dez apreensões de caminhões em Belo Horizonte, Alpinópolis, Passos, Itaú de Minas, Carmo do Rio Claro, São João Batista do Glória, Piuí e também Batatais, no estado de São Paulo. Segundo a Polícia Federal, os detidos estão sendo interrogados e serão levados para o presídio de Passos. Eles foram interrogados e agora estão sendo encaminhados para o presídio. Provavelmente vão responder a um processo criminal pelos crimes de praticarem organização criminosa, lavra ilegal e apropriação de bem da União. E a partir daí, se forem condenados, podem pegar uma pena bastante elevada, concluiu o delegado que coordena a operação. Os donos de depósito encomendavam e adquiriam as pedras, diretamente ou pelos negociadores e as vendiam. Os motoristas são responsáveis pelo transporte clandestino para o depósito. Também havia o vigia, além de trabalhar como negociador, recebia um percentual para permanecer em local estratégico durante todo o dia no parque, avisando aos extratores e motoristas sobre qualquer ação de órgãos do governo. Assim, qualquer veículo que entrava no parque era monitorado pelo vigia, responsável por avisar os demais. A Polícia Federal informou que uma perícia mostrou a degradação ambiental causada pela extração ilegal, que por ser uma atividade clandestina, não possui plano de manejo. Os rejeitos são despejados em diversas áreas do parque, inclusive em leitos de rios e nascentes que formam a bacia do Rio Grande. Oito horas e quarenta e sete minutos. Nesta semana, os vereadores da cidade de Formiga aprovaram por unanimidade um projeto de lei de autoria dos vereadores Flávio Martins e Joyce Alvarenga que prevê multa para a pessoa que praticar ato de crueldade contra os animais. A proposta considera crueldade toda e qualquer ação ou omissão que implique em sofrimento, abuso, maus-tratos, ferimento de qualquer natureza, mutilação, transtornos psicológicos ou estresse em animais silvestres, nativos ou exóticos, domésticos e domesticados. No projeto ainda são previstas multas para quem abandonar animal em logradouros públicos ou privados. Podem, podendo o valor ser aumentado caso o bicho seja de grande porte ou esteja com problemas de saúde. Para quem conduzir por vias públicas animais sem coleira e guia adequadas ao tamanho, para quem comercializar animais em vias ou logadouros públicos ou distribuí-los a título de brinde ou sorteio. Membros da Associação Protetora dos Animais de Formiga, a PAF, estiveram na reunião para manifestarem apoio ao projeto. Confira agora a previsão do tempo para Piuí e região. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Sicredi, fazendo juntos. Venha para Sicredi, chegando com a sua unidade em Piuí. Sicredi, queremos fazer a diferença em sua vida. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Há trinta anos, a AP Agrícola tem o compromisso de ajudar o produtor a colher os melhores resultados. Conte com a AP. Jornal da Onda. Jornal da Onda. E a previsão do tempo. Uma mudança na circulação dos ventos em médios níveis da atmosfera vai favorecer a formação de nuvens muito carregadas sobre grande parte da região sudeste do Brasil. O alerta é para temporais e chuva muito volumosa que pode causar transtornos à população. Em toda essa faixa do centro-leste do estado de São Paulo, incluindo a capital extremo sul do estado de Minas Gerais e sul do Rio de Janeiro, incluindo a capital fluminense. Nesses locais, a chuva frequente e volumosa pode causar transtornos à população. Nas demais áreas em verde do mapa, mais um dia típico de verão, com bastante sol e calor durante o dia e pancadas de chuva com raios ocorrem a partir da tarde. Mas pode chover já pela manhã, em grande parte do estado de Minas Gerais e também sobre a região de Vitória, no estado do Espírito Santo. O ar seco ganha força e garante um dia de sol e calor e sem previsão de chuva para a região de São Mateus, no extremo norte Capixaba, e em áreas do estado de Minas Gerais, que fazem divisa com o extremo sul do estado da Bahia. A mínima prevista em São Paulo é de 20 graus, 21 graus no Rio de Janeiro, máxima de 28 graus em Belo Horizonte, 35 graus em Vitória e 33 graus no Rio de Janeiro. Uma mudança na circulação dos ventos em médios níveis da atmosfera vai favorecer a formação de nuvens muito carregadas. Nesta quinta-feira, em Piuí, dia 21 de fevereiro, a previsão é de sol, algumas nuvens chovem durante o dia e à noite, a probabilidade é de 20 milímetros e a temperatura pode variar de 19 a 28 graus. A umidade relativa do ar pode variar de 71 a 98%. As informações são do site Climatempo. Você recebe uma mensagem pelo WhatsApp ou pelo Facebook e não sabe se ela é verdadeira? Então, não passe para frente. Primeiro, certifique-se a veracidade e a necessidade de compartilhar informação. Pense antes se não vai ferir a honra ou causar transtornos para uma pessoa, para uma empresa ou para uma cidade. Já imaginou se fosse com você? Fique News, ou seja, notícia falsa é crime. Compartilhe algo que faz bem ao próximo. Uma campanha da Rádio Onda Oeste. Onda Oeste FM. Oito horas cinquenta e um minutos. No Jornal da Onda, notícias nacionais. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, afirmou nesta semana que vai ficar mais barato tirar a carteira nacional de habilitação. Segundo ele, membros do governo estão analisando propostas para que os custos do processo sejam reduzidos. O preço da carteira vai baixar. A necessidade de propor ações constantes vai acabar. E vamos estender o prazo para dez anos ou mais, disse o ministro. Freitas confirmou também que vai estender o prazo para a renovação da CNH. Nós vamos estender o prazo da carteira de motorista para dez anos ou até mais, dependendo da faixa etária. Obviamente que o tempo vai diminuindo à medida que a idade vai aumentando, declarou. O ministro afirmou que a renovação da permissão a cada cinco anos não reduziu o número de acidentes no país. A quantidade de acidentes e mortes é enorme. Vamos atacar o cerne do problema, disse ele. No início de fevereiro, Bolsonaro afirmou que implementaria medidas de desburocratização e economia para o trânsito no país. Entre as medidas anunciadas estaria a ampliação da validade da Carteira Nacional de Habilitação e o fim da obrigatoriedade de aulas em autoescolas com simuladores. Oito horas e cinquenta e três minutos e mais de dois vírgula seis milhões de eleitores poderão ter o título cancelado. Mais de dois milhões e seiscentos mil eleitores que não compareceram às urnas e nem justificaram a ausência podem ter o título cancelado caso não regularizem a situação. O prazo para acertar as contas com a Justiça Eleitoral vai do dia sete de março até seis de maio. Os nomes e os números dos títulos que precisam ser regularizados já estão disponíveis nos cartórios eleitorais a partir desta quarta-feira. A listagem tem alguns detalhes. Constam nela os nomes dos eleitores que não votaram nos três últimos pleitos, sendo que cada turno é considerado uma eleição. Os que não regularizarem a situação dentro do prazo terão o título de eleitor cancelado entre os dias dezessete e vinte de maio. Durante esse prazo, nenhuma atualização cadastral será realizada. Elas só serão retomadas a partir do dia vinte e um de maio, quando os cancelamentos forem concluídos. Os nomes dos eleitores com títulos cancelados devem ser divulgados a partir do dia vinte e quatro de maio. E é bom ficar ligado. O TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, não manda e-mail com comunicado de cancelamento e não encaminha link solicitando atualização de dados. Todas as pendências relativas ao título devem ser buscadas pelo eleitor no site do Tribunal ou no cartório eleitoral. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Luísa, prazer. Oito horas e cinquenta e quatro minutos, encerrando por aqui mais uma edição do Jornal da Onda. E claro, agradecendo a sua valiosa audiência. Agradecendo você que esteve aí acompanhando o Jornal da Onda ao longo desse um ano. Hoje completamos um ano no ar com o Jornal da Onda, uma nova proposta da Rádio Onda Oeste FM. Aí seguida, orientada pelo nosso diretor João Tomé. E que deu muito certo, graças a Deus. Graças também aos esforços de toda a nossa equipe. Ao Jonathan Tavares, que cuida da parte de produção, da parte de plástica, técnica. A Roselia Morim, que é a nossa repórter, que está em férias. E claro, a participação de todos os ouvintes. Demos vozes para muitas pessoas ao longo desse ano. E com certeza vamos nos esforçar cada vez mais para que isso aconteça. Para que mais pessoas possam fazer o uso do jornal. Que o jornal seja uma ponte, um elo que liga a sociedade, o cidadão, aos órgãos competentes. Prefeitura, Câmara, Judiciário. Para que possamos discutir a vida, o que acontece em nosso cotidiano. E dar voz às pessoas. A Rádio Onda Oeste chegou, completa este ano de 2019, 10 anos no ar. E é um veículo de comunicação que veio para democratizar a informação. Para dar voz às pessoas. Com trabalho sério, um jornalismo isento, plural. Que reconhece seus erros também. Corretivo, quantas vezes aqui fomos criticados. Fomos orientados de alguma matéria e fizemos as correções devidas. Esse é um dos pilares do Jornal da Onda. A correção quando necessária. E com esse princípio, com essa forma de fazer o jornalismo no interior. É que queremos prosseguir aqui no Jornal da Onda, na 100,3 FM. Não é mesmo, Jonathan? É isso, Edgar. Servimos também de inspiração. Isso a todos os dias. Sim, sem dúvida. E queremos continuar esse trabalho com a sua participação, ouvinte. É por isso que a sua participação no Jornal da Onda é muito importante. Abrimos sempre o espaço para você mandar sugestões de notícia. Do que está acontecendo na sua rua, no seu bairro, na sua cidade. Um jornalismo local, de Piuí, mas também que tem a sua abrangência regional. Tendo em vista o alcance da Rádio Andoeste FM. E recebemos também muitas informações do que acontece nas cidades vizinhas. E temos sempre tratado isso aqui no Jornal da Onda. Então fica aqui o nosso agradecimento, a nossa alegria, a nossa vibração por estar aqui todos os dias, às oito e meia da manhã, trazendo um resumo do que acontece, principalmente em Piuí e na região. E claro, dando ênfase também nos acontecimentos do Estado, nos acontecimentos nacionais e internacionais. Tudo isso é feito com muito carinho, com muita dedicação, porque você, ouvinte da 100,3 FM, merece. Agradecemos muito, o jornal é feito pra você e quem comemora, claro, é você com a gente. Oito e cinquenta e sete, uma excelente quinta-feira pra todos. A gente volta amanhã, sexta-feira, às oito e meia da manhã. Bom dia! Você ouviu, você ouviu, Jornal da Onda, informação, informação.